O álcool é inimigo do corpo, total. O álcool, pra quem quer emagrecer, cara, é a mesma coisa que você acelerar um carro no ponto morto. Você faz o giro rodar, mas não sai do lugar. Você veio perbarado, hein, cara? Estudei, Adivine. Não, você estudou? Estudei. Entendi. O álcool é ruim, então? É, dois passos pra frente e um pulo pra trás. Porque é o seguinte, o álcool é miotóxico, ele degrada a musculatura. O nosso corpo, você bebe o álcool, ele não absorve o álcool, ele transforma o álcool em gordura pra estocar. Não, você tem que falar isso devagar. Você bebeu o álcool lá. O cara bebeu um drink. Aí, o álcool é diurético, ele é diurético, mas você tira água de dentro do músculo. Não de fora. Mas você já viu o cachaceiro, como é que fica a canela? Inchada? Entendi. A barrigona e os braços fininhos. Porque ele degrada a massa muscular, ele faz a gordura aumentar, porque o nosso corpo, ele transforma o álcool em gordura pra poder metabolizar aquele composto ali. E a gordura do nosso corpo, ele não joga pra fora, porque é reserva energética. Então, ela estoca. Estoca onde? Em fígado e em músculo. Aí vem aquela famosa estetose hepática, né? A gordura do fígado. O pessoal tem medo aí. Ah, eu tenho gordurinha no fígado. Ela vai de leve, moderada, severa. A severa já pode te causar uma hepatite alcoólica. Que aí já é realmente a toxicidade do fígado. O fígado, ele acaba se lesionando. Tô ficando com medo aqui de tomar uma cerveja que eu vou parar. É, mas a questão é a seguinte. Gente, por exemplo, se você realmente pega aí três meses, um cara que tá acostumado a beber, faz as contas. Vamos ver se é bom de matemática. Se você bebe duas vezes na semana, no mês você bebe quantos meses? No ano você bebe quantos meses? Eu vou ter que fazer uma conta. Três meses, cara.